Dá um ligo aqui, dá um ligo só na fachada. Supercopa Pioneer, uma das copas mais coisa fina da Várzea. O que que tem nessa sacolinha aí, Henrique? É, tem uma camiseta, como vocês podem ver, da Unix. Tem a camiseta da Supercopa Pioneer. Tem a Supercopa Pioneer. Essa é boa, hein, Carlinhos? Só pra quem sabe jogar, viu? E aí? O Boleira Unix? Boa, Carlinhos, tô bem, hein? Ganhei tudo, hein, Carlinhos? É só pra boleiro, Carlinhos? E adesivo da família Tupicite, hein? Tupicite, hein? Leandro Damião vai tá lá, hein? Vai tá bancando, hein, Leandro Damião. Vai vir forte, hein? Valeu, valeu. Vai, Carlinhos, aí!